Alô Rodrigues Sena, alô Marcos Júlio, alô Cacá, alô Charlin, gol e extreme Vete, vete, Bruno Valeriano, o melhor e ponto final Vou confessar, nunca mais queria amar, era só ficar, ficar Mas aí do nada, você me apareceu, penetrou minha emoção Disse que eu era, o fugitivo do amor, me deu ordem de prisão Corri fugir, mas você me acertou, valeu meu coração, vai Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com top sex, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor E agora presa eu estou, nas garras do seu amor Não vou, não vou, escapar não vou Você disse, vou atirar, eu gritei, vou me apaixonar E você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com top sex, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor E agora presa eu estou, nas garras do seu amor Oh, não vou, não vou, escapar não vou Você disse, vou atirar, eu gritei, vou me apaixonar Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor Perigosa e linda, mas com top sex, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida, chamada amor E vai pra todas as bandidas, no bom sentido, hein? Só na mão, ó vivo, ó misericórdia